O Lula afirmou nesta terça-feira, durante uma conversa com o presidente, que é um programa que foi lançado agora, que visa trazer detalhes sobre os próprios programas do governo, inclusive as novas iniciativas do governo e projetos implantados pelo presidente, que o programa Descontos de Carro Novos, que foi lançado pelo governo na semana passada, pode durar somente um mês. O petista deu uma declaração ao comentar a estimativa feita pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A gente tem um vídeo para vocês. Olha, eu não sei se você percebeu que nós fizemos uma redução no preço dos carros populares. Sim. Porque, veja, você tem indústria automobilística produzindo carro, o povo não tem dinheiro, não pode comprar, o povo está endividado. E uma coisa importante, Chou, é que nós estamos preocupados em encontrar uma saída para 72 milhões de brasileiros e brasileiras que devem. Devem, devem qualquer coisa e estão com o nome sujo no Serasa. Ou devem porque usaram o cartão de crédito para comprar comida, ou devem porque usaram o cartão de crédito para enfrentar a pandemia. E nós queremos ajudar essa gente. Por isso é que nós estamos criando um programa chamado Desenrola, que nós queremos desenrolar, porque ele não foi desenrolado, que vai ficar enrolado como nós, porque nós prometemos durante a campanha, e nós vamos garantir isso para o povo. Encontrar um jeito de livrar o nome da pessoa para ela poder voltar à normalidade do consumo. Então, veja, nós reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo a notícia hoje, que já vai durar um mês e vai acabar o programa. Nós queremos fazer programa Mais Alimento para produzir trator e imprimentos agrícolas para pequeno e médio produtor rural brasileiro. E assim as coisas vão acontecendo. Inclusive, esse programa prevê regras de descontos entre R$ 2.000 e R$ 8.000 em cima do valor total dos veículos. De acordo com a associação, todavia, esses descontos podem chegar ao total de R$ 10.000 pelas próprias fabricantes. Nesse programa, foram disponibilizados o total de R$ 1,5 bilhão em créditos tributários com cerca de R$ 500 milhões para automóveis populares. Assim que esses recursos acabarem, os descontos não poderão ser mais dados pelas montadoras com base no programa do governo. Inclusive, a gente trouxe aqui especialistas no meio de Brasília para comentar esse tema. E eles pontuaram que esse programa foi lançado de forma atabalhoada, sem um devido planejamento, o que gerou até diversas controvérsas dentro do próprio governo, já que o Haddad inicialmente falou de cargos populares e, em seguida, ele falou sobre caminhões nesse programa e transporte público numa tentativa de tentar amenizar os impactos, já que o programa foi lançado no Dia do Meio Ambiente. Então, há muita especulação sobre a forma como o programa foi lançado. Como se fosse uma tentativa de fazer um programa populista, mas que, de fato, não tivesse um planejamento e um trabalho de bastidor para entregar um projeto que, de fato, fosse eficaz. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores afirmou em nota que cerca de 100 mil a 110 mil automóveis e comerciais leves deverão ter a redução de preços antes do esgotamento dos créditos tributários disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e até a próxima. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores